Festa de São Sebastião de Capitólio 2019, cobertura oficial da Rádio Onda Oeste FM, patrocínio. Cicobi Credicap, a patrocinadora oficial da Festa de São Sebastião. A sua maneira fácil de fazer movimentações financeiras de seu negócio e sua conta pessoal. Capitólio tem o Cicobi Credicap para o desenvolvimento e ampliação de seus negócios. Cicobi Credicap, trinta e sete, três, três, sete, três, zero, dois, zero, zero. Lagos Net, sua internet e fibra ótica com velocidades de dez, quinze, vinte e cinco e trinta mega. Escolha a sua opção e navegue com qualidade e seja Lagos Net. Em Capitólio, na rua Coronel Lourenço Belo, quinhentos e trinta e cinco no centro. Telefone trinta e sete, três, três, sete, três, vinte e três, quarenta e um. Festa de São Sebastião, dois mil e dezenove em Capitólio.